Todos nós somos chamãs por dentro, porque nós temos a essência, e isso é a nossa natureza. A nossa essência nos permite se conectar com todo o mundo envolto, com a natureza, elementos da natureza, e que nos dá a força de fazer tudo o que queremos. Acreditem, eu compartilho o conhecimento sobre o xamanismo siberiano mais de 20 anos, por isso eu tenho o direito de recomendar, e a primeira recomendação que eu gostaria de dar é não de roubar a energia de si mesmo, de ter contato com a natureza. Escolha uma hora, pelo menos, passear na floresta para fechar os olhos e respirar, para ouvir a música da fonte de água, para tocar a rocha e sentir a força, poder de todos os elementos que temos em volta. Foi criado tudo por Deus, que nos deu os instrumentos para a vida, para a nossa abundância. E se você quer se sintonizar com esse fluxo de abundância, abundância do universo, faça isso. Porque a tradição xamânica já vive dentro de você. Eu gostaria de despertar a sua memória do seu passado, dos seus ancestrais, e que possa dirigir essa energia.